Bem-vindos ao Recycle.be, um programa que pretende trazer a sociedade de informação e a tecnologia um pouco com um olhar diferente aqui na sociedade portuguesa, mas também no mundo. Hoje temos um convidado especial que é o Rui Ribeiro. Desde já as boas-vindas ao convidado e também aos ossos do programa. Residentes, Francisco Tomé, coordenador da APDSI e o João Pico. Nosso amigo e produtor de conteúdos multimédia e CEO da Comprimido. Portanto, uma agência que também traduz para o digital conteúdos das empresas. E eu desde já gostava de, além de dar as boas-vindas ao Rui, de lhe perguntar o que é que ele está a fazer hoje em dia, que responsabilidades é que tem, para depois fazermos aqui um kick-off das áreas que ele mais domina e que nós gostamos muito e que estamos algo apreensivos, pelo menos eu, em relação aqui a um futuro próximo, de curto prazo. E por isso, acho que temos todos os ingredientes para ter aqui um programa de grande nível e muito interessante. Muito bem, antes de mais, obrigado pelo convite, Ricardo, e aos restantes elementos aqui desta fantástica sessão Recycle Beacon. E tal como já tinha dito em conversa com o Ricardo, acho que é um nome muito bem escolhido. Sei que não é consensual, mas acho que é um muito tópico, porque nós temos que, de facto, reciclar e estamos numa fase de uma reciclagem ainda mais rápida e, portanto, esse é um tema. O que é que eu ando a fazer neste momento? Eu acabo de fazer muitas coisas. Para além de gerir a família, também faço a gestão, enquanto diretor-geral, da IP Telecom, que é um associado da APDSI, portanto, tem procurado contribuir na medida do possível também para o desenvolvimento daquilo que é toda a lógica da sociedade de informação no país, e não só, mas em particular, obviamente, o nosso foco é nestas áreas de, quer comunicações empresariais, quer nas áreas cloud, acelerar e ser um acelerador de transformação digital de todo o país, a vários níveis, quer no setor público, quer no setor privado, e essa é uma das vertentes que acabo hoje em dia também por ser um papel de liderança nesta organização. E depois tenho uma, vou-lhe chamar, uma segunda vida muito, ou muito matinal, ou muito noturna, que é lecionar na universidade, e liderar também aí alguns dos cursos, e alguns cursos executivos, e promover a incubação de pequenas empresas, projetos, etc., dentro daquilo que é o grupo lusófona, quer na Universidade Lusófona de Lisboa, quer também naquilo que é um recente Instituto Politécnico, que é o Instituto, que é o IPLUS, que é o Instituto Politécnico da Lusofonia, na qual acabo por também promover e gerir aquilo que é a Escola Politécnica de Gestão. Na parte da Lusofonia, estou muito mais ligado à parte de sistemas de informação, é essa a minha base, enquanto licenciado em Engenharia Informática no Técnico, mas que depois também, ao longo da minha vida, de mais de 20 anos de experiência, acabei por ir invertendo a minha vida para muitas áreas de gestão e gestão de informação. Portanto, de uma forma muito resumida, este é o Rui Ribeiro, com quatro filhos, portanto, uma família grande e mais uma cadela, com quem gosto de passear, inclusivamente, são momentos de descontração que me permitem, inclusivamente, atualizar-me tecnologicamente do que será a passar no mundo desta área de transformação digital também. Portanto, estou todo a ouvir, Ricardo. Muito bem, muito obrigado. Não sei se o Francisco ou o João querem fazer aqui um bom dia, dar aqui um bom dia já no programa em relação àquilo que é também a ligação, digamos assim, direta da APDSI, um conjunto de empresas vastos nas tecnologias de informação e aquilo que foi também o início da APDSI, porque a APDSI, a formação da APDSI tem na sua origem também muitas pessoas, nomeadamente o Francisco Tomec, que também foi professor no Técnico durante muitos anos. Portanto, há aqui o livro verde da Sociedade da Informação, que é um trabalho vasto e que eu acho que... Eu tenho sempre a sensação de que nós vivemos num país muito pequeno, mas quando leio notícias parece que o país é muito grande. E isto é uma sensação um bocado estranha, porque acho que toda a gente se conhece, se não se conhece diretamente, conhece alguém que conhece alguém. E depois acabamos por ter aqui uma noção um pouco diferente quando estamos a ver as decisões das empresas, as decisões das instituições, as decisões... E isto a mim choca-me um pouco, confesso-vos. Eu penso que isso tem um bocado a ver com a sociedade civil ainda não ser verdadeiramente um parceiro das decisões e contribuir... Não que ela não queira, mas a sociedade civil é ouvida pouca, ou mesmo se é ouvida e depois não se leva muito em consideração o que ela pensa e o que ela diz. Às vezes fica bem falar-se da sociedade civil, ou ouvir a sociedade civil, mas o resultado, ao fim destes anos, nem sempre é verdade que a sociedade civil tem uma voz forte na sociedade, infelizmente, não é? Mas como tu dizias, é de facto... Na APDSI, portanto, como eu não me indico, é uma associação para a promoção e desenvolvimento da sociedade de informação, vai fazer 20 anos. Em breve, esperemos que a gente vá demorar aí 20 anos da associação. E ela nasceu exatamente a seguir a uma equipa de missão que tinha como um dos grandes objetivos a aquisição do Livro Verde para a Sociedade da Informação. É interessante ver que passado os 20 anos desse livro, ele ainda se mantém bastante atualizado e muitas das iniciativas que lá estavam se calhar ainda não estão completamente colocadas do terreno. Era um trabalho interessante, pegar no Livro Verde e ver o que é que dali foi feito e o que é que não foi feito. O que é que se poderia ainda tirar de lá e dizer, epá, isto não foi feito e devia ser. É verdade. Bem, pronto, digamos, da minha parte, à frente, um bocadinho a introdução do que é que é a sociedade... Na APDSI, só referir que eu, nesta altura, estou a tornar, dentro da APDSI, um grupo que é aquilo que a gente chama Grupo Futuros da Sociedade da Informação. É um pequeno, diria, espaço de pensamento desordenado e de pensamento, se pretende ser criativo, às vezes destruturado, mas que tem com alguma dificuldade, mas isso é mesmo assim, as coisas não são simples, mas tem convergido em algumas iniciativas e em alguns trabalhos, como o que recentemente foi publicado sobre, no futuro, um pouco mais longínquo, sobre a importância da inteligência artificial nas nossas vidas, daqui a alguns anos. É um trabalho que vale a pena, é um livro que vale muito a pena, de um conjunto de pensadores livres e que realmente a APDSI tem disponível. Ele está à venda a onde, Francisco? Eu diria que está disponível, portanto, eu posso arranjar-vos e mando-vos um de bordo, não é, se pagar-se. Não posso dizer isto em frente da direção. Mas é assim, eu acho que, em vez de estarmos a dar um cartão de visita pequenino para darmos o livro, que acho que é bastante interessante, pelo menos, ao perigo à discussão, e isso já é bom. Claro, claro. Bom, vamos introduzir então aqui o nosso tema, que depois dá para o Rui e todos falarmos abertamente sobre as nossas visões acerca daquilo que é uma iniciativa empresarial de dois grandes colossos empresariais mundiais, que é o Google e a Apple, que anunciaram recentemente uma joint venture em que estão a colaborar numa plataforma que pode ter impactos futuros ainda maiores do que aqueles que têm no curto prazo, mas cujo objetivo é a ajuda ao tracking de pessoas, portanto, com sintomas de Covid-19 e de estas duas empresas facilitarem, portanto, o tracking de indivíduos. O tracking de indivíduos é uma coisa que já era feita em termos massivos, não é? E a informação que nós estamos a disponibilizar a todo momento através dos nossos telemóveis e dos computadores ou das ligações à internet que temos, também já nós sabemos que são amplamente vigiadas e monitorizadas pelos sistemas de informação. Agora, isto, na minha ótica, veio aqui abrir uma série de novos caminhos e era um pouco essa visão que eu gostava de ouvir a vossa perspectiva, no fundo, não é? Porque, por um lado, temos as questões da privacidade que eu acho que não se alteraram em termos latos ou em termos de ontológicos ou em termos éticos. Mas, depois, temos a parte da utilização da tecnologia de, por exemplo, duas empresas que, se calhar, controlam o mundo em termos tecnológicos, não é? Porque estas redes são redes enormes que têm um impacto no mundo, hoje em dia, que é tremendo, não é? Portanto, e isto faz com que nós tínhamos aqui, como nós próprios em termos individuais, não é? Que tivemos uma sensação de perda de vida, não é? Rapidamente, porque não entendíamos o vírus e, se calhar, íamos a infectar a todos e, se calhar, estávamos todos a inundar o Sistema Nacional de Saúde num curto espaço de tempo. E passamos para uma situação em que estamos a fazer bem, portanto, estamos a lidar bem com este cenário pandémico, por um lado, bem dentro das perdas e dos casos mais complexos que temos, não é? Mas, por outro lado, estamos todos congelados, ou seja, estamos congelados economicamente, portanto, as empresas estão a demorar a decidir, o Estado tem dificuldade em responder às medidas e às ajudas criadas para as empresas. Como é que vocês veem isto? Quem é que quer começar? Posso começar? O convidado é o Rui, portanto, não sei pedirmos que começar com o Rui. Ok, tudo bem. Bom, então, vou então dar aqui algumas dicas e mais umas achas aí para a fogueira da discussão. Bom, a parte a lamentar é que têm de ser duas empresas que já têm, vou-lhe chamar, o poder que têm do ponto de vista de informação e de controlarem muito daquilo que é os dados do mundo, das pessoas em si, a fazerem aquilo que muitos governos não fizeram, nomeadamente o português. em particular, o estarmos perante uma aplicação que devia ser, vou-lhe chamar, controlada, gerida pelos Estados, pelos governos, que no limite depois teriam capacidade, é quase dizer que cada Estado poderia ter a sua informação e que depois com o processo de interoperabilidade com outros países, etc. Mas, para todos os efeitos, eu, naturalmente, enquanto cidadão, do ponto de vista de privacidade, acabo, naturalmente, por estar mais descansado, em certa medida, obviamente, se a aplicação estiver no meu governo, tendo a atenção que eu sou acionista desse governo. Verso aquilo que é termos dois grandes colossos mundiais a substituírem-se, é muito do papel do Estado nestas situações. Portanto, esse é um fator que me tem feito pensar, e acho que deve fazer pensar, que é aquilo que antes se existia, antes do Covid, que era Apple, Google, Amazon, Facebook e afins, que já se percebia que, em algumas situações, já dominam muito daquilo que se passa no mundo, na forma como se trabalha o mundo, na forma como se influencia o mundo, e isto para não dizer que controla, e agora vou, obviamente, exagerar, mas não quero descontextualizar aquilo que vou dizer, mas, no limite, influencia diretamente os governos e a forma como os Estados, e como se ganham eleições, como se sai da União Europeia, etc. Portanto, esta lógica de influenciar diretamente aquilo que são os sentimentos das pessoas, já eram muitas vezes trabalhados e são trabalhados por estes grandes colossos mundiais, e eu só falei de empresas americanas, mas no limite, empresas chinesas ou outras grandes empresas, isto é, empresas que trabalham dados, acabam hoje em dia por dominar muito da informação. Quando vemos, em situações de crise, na qual os Estados deveriam, de facto, ser muito mais proativos, andamos a discutir muito temas ligados à privacidade, e a colocar, vou-lhe chamar o tema da privacidade, claramente à frente daquilo que se percebe daquilo que anda a ser discutido em Portugal, quando, na realidade, a aplicação deve ser do Estado. O Estado já deveria saber muito mais dos seus cidadãos do que estas empresas privadas, e repare, se eu tiver, eu acho que essas empresas estão a fazer aquilo que devem fazer do ponto de vista delas, não estou contra aquilo que elas estão a fazer, a única coisa que eu estou a dizer é que os Estados deviam proteger-se, e deviam proteger os seus cidadãos com confiança. E, portanto, este é um tema que eu acho que temos que pensar, que é as empresas privadas, a este nível, estarem claramente a substituírem-se por, não sei se é por incompetência, se é por desorganização, se é por interesses, não faço ideia, nem querem entrar por esses patamares, mas a realidade é que estes grandes cursos multinacionais estão a substituir-se a Estados locais, e aquilo que são as funções que é o Estado, que é eu quero garantir que o Estado controla aquilo que é a saúde em si, a justiça, a educação, etc. E estas empresas estão cada vez mais a substituir ao Estado. E, portanto, quando o tema deste debate é o futuro da sociedade, etc., isto leva-nos a pensar, de facto, por onde é que nós caminhamos, qual é que é o papel do Estado e qual é que é o poder do Estado no futuro. Este exemplo do Covid, nesta pequena aplicação, é exatamente um pequeno exemplo daquilo que são riscos que aparecem, que são oportunidades, certamente, que aparecem, e a agilidade dos Estados e dos governos para ultrapassar e não se deixar embrinhar em temas, obviamente, importantes, a diversidade é um tema certamente importante, mas que, em primeiro lugar, eu quero garantir a minha saúde ou a saúde pública e, em paralelo, naturalmente, e de um ponto de vista prático, mas, mais uma vez eu digo, eu confio no Estado, ou supostamente deveria confiar num Estado democrático, e estamos a falar, obviamente, em situações de Estados democráticos, que têm que defender os seus cidadãos e não estarmos a ser geridos por empresas comerciais puramente, não? Portanto, é um aspecto, e apesar de tudo, eu até sou um liberal económico, mas esta situação tem que ser analisada e os Estados têm que dar passos à frente, têm que ser mais ágeis e têm que ser mais pragmáticos, às vezes, nas situações, e não andar deseado no politicamente correto. E o politicamente correto leva-nos a estas situações, de andarmos a não querer ferir suscetibilidades ou demasiadas suscetibilidades e a não decidir. E quando não se decide, outros apanham a oportunidade. É um tema neste tema de debate que a clã seria para a discussão. Eu não sei se vocês ouviram, desculpa interromper-te, João, não sei se vocês ouviram a entrevista à TSF do nosso paraministro, António Costa Silva, mas pareceu-me realmente interessante do ponto de vista de ele ter uma ideia muito clara de como é que pode, ou de como é que está a utilizar a informação do Estado, no fundo gerada pelo Estado e pelo Governo, e pelos ministros que lhes estão a fornecer essa informação, e como é que está exatamente a utilizar uma linguagem económica para perceber o que é que nós temos. Porque o que nós temos é muito forte, mas muitas vezes nós não conseguimos sequer olhar para o que nós temos, em termos de informação e em termos de como é que essa informação está estruturada. Temos casos desses nos impostos, temos casos desses nos maiores repositórios de dados do país, como a EFatura, e realmente, pois, é difícil ser assustado e se as instituições que detêm esta informação não fazem nada com ela ou fazem muito pouco. Nós temos a curva, por exemplo, do salário mínimo nacional, eu vi há pouco tempo, as empresas que estão a pagar o salário mínimo nacional têm crescido os salários mínimos nacionais a serem pagos aos trabalhadores das empresas, têm subido nos últimos anos muito. Ou seja, nós realmente temos que ter aqui, e eu acredito que quer as intenções, quer a urgência deste, da entrada do António Costa, o Silva, ou e Silva, tenham este, esta parte social que tu estás a falar, e bem, não é? De tirarmos um bocadinho aqui o que é politicamente correto, nós já andámos, o ponto que é correto tem de ficar lá atrás, senão nós não conseguimos decidir absolutamente nada, não é? Esse ponto parece-me muito fundamental para, quer para a discussão, quer para nós como país sabermos o que é que vamos fazer, não é? Porque, reparem, eu venho mais do desporto, a minha formação é financeira e de gestão pura, mas o desporto também é paradigmático nisto, é que nós não conhecemos os números do desporto, nós não sabemos nada da produção de desporto em Portugal, portanto, e se nós não sabemos nada, andamos aqui só a tentar gerir aquilo que são financiamentos que vêm do Estado ou da iniciativa privada, sponsors que aparecem e que desaparecem com a mesma rapidez, portanto, é aqui um pouco precário a nossa estrutura, digamos assim, de funcionamento, não é? João. Antes de ir aí a alguns temas que tu lançaste, eu queria continuar aqui a conversa do Rui, porque o que eu li da aplicação da Google e da Apple é que eles dizem que vão encriptar os dados para assegurar a privacidade. Agora, eles vão encriptar para terceiros ou para eles próprios? A questão é essa. Os dados vão ficar numa nuvem e serão inalcançáveis pelos próprios gigantes tecnológicos? É quando o Rui diz, e bem, que eu preferia também que fosse o governo mudar, gerir este tipo de dados, não é? Em cada país com a possibilidade de troca de informações em países internacionalmente. Nós também temos que desmistificar aqui o que é que é um dado e dados em si são uma abstração. E se nós explicarmos que se um gigante tecnológico souber quais são os nossos problemas de saúde, se esses problemas de saúde que são dados sobre nós foram parar numa asseguradora, por exemplo, essa asseguradora pode-nos cobrar um prémio mais alto porque nós temos um problema de saúde de X ou Y. Isso já se pôs, por exemplo, com a parte genética de famílias que já tiveram problemas de cancro. Se nós, e o Trump já faz uso disto, todos os meios de comunicação social que são contra o Trump, o Trump basicamente ostraciza estes meios de comunicação social. qualquer governo menos democrático e mais autocrático sabendo qual é a nossa inclinação ideológica, pode julgar até com a nossa presença online ajudado pelos dados destes gigantes tecnológicos. Eu acho que aí é que está o foco é o que é que eles podem fazer com os dados de cada cidadão e como é que cada cidadão vai ser afetado socialmente numa distopia que não está assim tão longe. Mas também queria lançar o que acha ao Francisco para ver o que é que ele acha. Ok, olha, em primeiro lugar, eu acho que cada vez mais o mundo e as empresas que têm digamos assim uma implementação forte têm que cooperar para depois competir. Portanto, elas não competem só mas também sabem que sem algum tipo de cooperação não têm competição. E eu acho que este caso da Google e da Apple é um exemplo disso. Eles vão cooperar até determinado ponto e a partir daí depois vão competir nem que seja nem que seja através da manipulação dos dados cada um deles consegue com base nas suas aplicações. Uma coisa que por vezes a gente no grupo de futuros também discute é a própria evolução do conceito de Estado. Quando o Rui Ribeiro estava a referir que é uma pena que os governos por exemplo não tenham força para ombriar com a Google ou com a Apple nós não nos podemos esquecer que o conceito de Estado a Google e a Apple são Estados são Estados que a outra dimensão do Estado digamos assim que tem um espaço físico por exemplo Portugal é um Estado tem um espaço físico tem um espaço geográfico a Google também tem um espaço mas é um espaço multidimensional e se calhar é muito difícil um Estado como o Estado português ou outros competirem com um Estado que é Google ou com outro Estado que é Apple ou com outro que é Amazon com o mesmo tipo de armas se calhar ou seja o conceito de Estado nesta altura não é um conceito limitado a um espaço geográfico e isso complica muito toda esta toda esta visão elas são de facto estas empresas são Estados são Estados multinacionais digamos assim e elas movem-se por objetivos económicos e políticos e obviamente tentam influenciar o mundo e nisto nós sabemos hoje é tão importante tão importante a informação como eram há alguns anos as metrilhadoras e os abusos e coisas desse estilo já não tem havido muitos golpes de Estado por exemplo na América Latina por exemplo o caso do Brasil as eleições foram ganhas pelo Bolsonaro através da manipulação de muitos dos dados do WhatsApp o próprio WhatsApp reconheceu que cerca de 40 e tal por cento das mensagens que corriam na altura das eleições eram completamente falsificadas e completamente deliberadamente manipuladas em termos de informação para se ganharem as eleições ou seja hoje os golpes de Estado já não se fazem com os com os equipamentos militares a entrarem no Palácio Presidencial mas é através de outras vias através de outros Estados que atacam de uma forma diferente outro tipo de Estados e eu penso que é um bocadinho neste neste mundo que nós nos movemos e isto também traz um aspecto interessante é que por vezes a gente vai se esquecendo do papel do Estado e o papel do Estado também é diferente de local para local nós agora com o Covid viemos talvez a recordar por exemplo o papel que o Estado tem sobre a saúde reparem que os Estados em que a situação da saúde em que os sistemas chamamos-se assim nacionais de saúde estavam mais enfraquecidos que estavam completamente votados ao abandono ou mesmo praticamente não existiu que é o caso nos Estados Unidos viu-se o resultado em termos de mortos e de infetados ou como no caso também no Brasil portanto o papel do Estado de facto devia em termos da defesa dos cidadãos ser uma garantia uma garantia ao nível da saúde e ao nível do garante da liberdade agora eu não tenho grandes ilusões a liberdade não sobrevive à manipulação da informação isso para mim é um dado completamente adquirido já discutimos isso um pouco nas sessões anteriores eu não acredito a liberdade no sentido mais puro da sua palavra ela dificilmente sobrevive face à manipulação de informação e o mesmo se passa com a privacidade hoje a privacidade foi-se ou então a gente não pertence a este mundo não usamos o telemóvel não usamos o telefone porque a privacidade foi-se isto acho que são mais ou menos os parâmetros que temos na nossa frente como é que a gente vai usar e como é que nós o equacionamos no nosso dia-a-dia há pessoas pura e simplesmente estão-se nas tintas para perderem ou não perderem a privacidade elas perdem a privacidade nem sequer se dão conta disso ou perdem a liberdade e nem sequer se dão conta disso há outros que não para isso ainda são valores a preservar e é neste turrião de coisas que nós temos que pensar qual é o nosso papel e como é que podemos de uma forma por vezes difícil de tentar alertar e tentar modificar no caminho que nós achamos que é melhor não sei assim para começar diria isto sou cético sou um bocado cético a privacidade e a liberdade são muito muito céticos deixa-me contribuir aqui com mais algum na sequência daquilo que eu quero o João que eu quero me comentaram que nós de facto hoje em dia não não temos a privacidade e portanto ou de outra forma desenganem-se aqueles que acham que como foi dito que por andarem com o telemóvel que por andarem a navegar etc não se sabe onde é que as pessoas estão o que é que andaram a fazer e não é esse eu acho que não é bem esse o tema que nos devemos preocupar também nos devemos preocupar o tema em concreto é o que é que os estados de facto de fronteira física devem caminhar em termos do mundo digital conforme o Francisco me estava a comentar que é os estados as googles no limite dos estados e este este caminho entre o estado físico e o estado digital é algo que a mim me questiono qual é que será o futuro porque de facto cada vez mais e a partir do momento em que deixamos de ter fronteiras físicas o mindset de eu tenho o meu retângulo à beira má plantada que é o nosso país Portugal isto começa também a esbater-se muito mais quando estamos a falar de um estado digital e portanto a diferença é será que o galo digital vai existir ou não ou ele vai ser claramente ocupado pelas empresas do mundo digital este é um tema eu não tenho uma razão de ser ou um caminho claro a este nível ainda não sei se alguma destas é filosofar claramente isso deixo se calhar para o Ivo Harari mas do ponto de vista prático nós temos que entender o que é que esta sociedade digital em si e qual é que vai ser o papel do tradicional país Portugal tem mais 500 anos será que vai ter outros 500 anos no mundo digital daqui para frente qual é que vai ser o seu papel e como é que isto vai ser gerido para garantir a tal lógica que o Francisco estava a comentar que é a liberdade das pessoas a própria privacidade acima de tudo eu gostava de ter reguladores no mundo digital que me assegurassem que os dados a tal privacidade a tal liberdade é mais ou menos democraticamente gerível em si tenho naturais dúvidas porque vou-lhe chamar uma empresa privada naturalmente também tem os seus interesses focando mais um pouco naquilo que é o tema do uso das tecnologias para influenciar pessoas hoje obviamente fala-se muito no tema da influência da tecnologia naquilo que foram as eleições americanas no Brexit no Brasil mas se olharmos há cerca de 10 anos atrás ou há 15 anos atrás ou há 20 anos atrás a tecnologia disponível na altura também foi utilizada para eleger e para ajudar a eleger o Barack Obama ok e reparem estamos a falar de perfis de pessoas completamente distintas a tecnologia que também era distinta ok a tecnologia na altura o Twitter ajudou claramente a eleger e influenciar com verdades ou inverdades não faço ideia o Barack Obama agora ajudou a eleger com verdades e inverdades o Trump como é óbvio do ponto de vista vou chamar de empatia geral estamos a falar de pessoas completamente diferentes não é e perfis completamente diferentes mas não esqueçamos que a tecnologia também ajudou a eleger o Barack Obama portanto não é só quando as coisas vou chamar quando elegemos aquilo que num ponto de vista global são os maus da fita e eu chamar não sou adepto do Trump já como disse Clema mas não é só quando as coisas acontecem mal a tecnologia faz o Brexit ou ajuda a fazer o Brexit e a grande maioria fica chocada com estas coisas é que a tecnologia aí já é má e ajuda e é má do ponto de vista de utilização portanto também temos que olhar para trás e perceber que também a tecnologia ajudou vou-lhe chamar a eleger os bonzinhos e é a vida agora a minha preocupação é de facto o que é que vai ser o futuro de um Portugal de uma Espanha etc no mundo digital qual é que vai ser o papel a este nível porque eu quero para todos os efeitos ter um grau de segurança em si enquanto cidadão deste mundo e deste mundo físico e também um grau de segurança deste mundo digital que cada vez mais vivemos que ainda agora começamos nesta viagem portanto estamos claramente no início de uma viagem que não sabemos bem o que é que vai acontecer não sabemos que mares é que vamos encontrar que novas terras é que vamos encontrar um bocadinho olhar para os descobrimentos portugueses e irmos para o mar e não sabemos o que é que vamos encontrar e eu acho que é aquilo que nós estamos a começar a caminhar neste mundo digital que é começamos a ter os 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 monstros por esses mares digitais e esses monstros e os cabos das tormentas e afins aparentam-nos ser as apps ou as google e afins mas no limite esses monstros também podem ser bonzinhos não sei a minha a minha preocupação é quem é que vai estar a comandar estes barcos quem é que vai estar a liderar estes barcos e aquilo que é vamos apagar a história de Portugal durante 15 anos ou de 500 anos de Espanha de França dos países físicos como eles conhecemos no mundo digital se calhar sim é um novo mundo é uma nova terra numa dimensão como também foi dito completamente diferente portanto vou chamar isto a um bocadinho de filosofia sobre os nossos tempos sobre aquilo que são os futuros modelos da sociedade deixa-me pedir a perspectiva aqui só do Francisco só uma coisa muito rápida eu estou plenamente de acordo com o que diz o Rui Ribeiro de facto a tecnologia ela evoluiu no tempo do Obama utilizou-se o Twitter agora usa-se mais o WhatsApp há 20 anos utilizavam-se calhar mais outro tipo de intervenção de facto ela é utilizada sempre com quem tem ou quem tenta de ter o poder utilizar a tecnologia em seu benefício isso estou plenamente de acordo agora nós sabemos que hoje o que a tecnologia permite é muito mais daquilo que a tecnologia permitia há 30 anos e portanto essa liberdade digamos assim está mais em perigo entre pelicas e se calhar até se pode tirar as pelicas está de facto muito mais em perigo se não houver alguém que possa no mínimo defender aqueles que não têm qualquer capacidade de se defender em situações tecnológicas tecnológicas avançadas e aí eu penso que o Estado devia ter um papel importante não sei se o Estado depois também não vende ou não usa essa informação para outros filhos não é? Mas isso não há nada a fazer penso que dificilmente a gente consegue o ideal era sermos nós a controlar a nossa informação não é não é viável não é? deixa-me só dar aqui um contributo que é que é o seguinte eu também estou de acordo completamente com o que temos estado aqui a falar em todos os aspectos o que me preocupa a mim é como português mais como português e perceber o que é que o meu país está a fazer neste neste mar de complexidade porque a sensação que tenho é que há aqui duas áreas tanques e isto é que é preocupante para mim enquanto português é que há o estado e há a iniciativa privada e depois dentro do estado há uma série de pessoas que podem ter as maiores valências políticas as maiores valências partidárias os maiores conceitos sociais podem ter não ponho nada disso em causa mas o que se passa quando nós falamos de estes temas é que há um distanciamento brutal em termos técnicos e em termos do que é que são estas matérias a um nível extra-estado geográfico extra-barreira física do número de cidadãos que o estado português tem a responsabilidade de administrar entre aspas e estas barreiras do digital e isto está a ser cada vez que aparece uma coisa forte em termos digitais com impacto e influência social grande e massiva nós percebemos que não há hipótese da legislação suportar a legislação do passado porque ela está vincada e está veiculada ou está ou tem pressupostos que são pressupostos de uma economia que não é esta em que nós vivemos agora e realmente nós o que me preocupa é e aqui um bocadinho o Rui Ribeiro e o Francisco e o João que lá está como é que como é que nós respondemos à pergunta de o que é que o estado sabe sobre estas matérias para poder estar a tomar boas decisões porque eu eu não consigo perceber o que é que as instituições que neste momento são as únicas que têm a responsabilidade sobre estas matérias que são instituições que muitas delas têm pessoas com uma mais-valia incrível em termos técnicos e que sabem disto muito mais do que nós que somos curiosos ou que pelo menos aqui é a minha posição neste programa como é que a gente disponibiliza isto ao país ou seja como é que nós damos este conhecimento ao país para o país e para as pessoas que têm decisões que têm esta tomada de decisão que nós somos um número vocês reparem nós em Portugal o que é que decidimos em relação a este tema do financiamento da Europa em termos das ajudas do Covid o que é que está nas mãos dos portugueses decidir em termos de dinheiro em termos do financiamento nós estamos aqui para o mar e realmente nós devíamos estar a utilizar a mais-valia disto que estamos a fazer aqui os quatro não é? Com a ajuda da Filipe ali no back office nós devíamos utilizar a vantagem competitiva de sermos pequenos porque nós até fizemos uma CIBS nós até fizemos temos iniciativas a nível dos sistemas de informação que são únicas no mundo e que são amplamente reconhecidas a nível externo nós temos algumas das melhores cabeças em algumas matérias muito específicas nomeadamente na Artificial Intelligence e em temas que vão liderar os próximos passos a nível mundial e eu pergunto mas onde é que estão estas pessoas a ajudar Portugal a tomar boas decisões deixa-me só contribuir aqui para essa situação aquilo que eu acho e acho que já já falámos com o Francisco também no outro programa é que há um grande divórcio entre a sociedade civil e o sistema aquele sistema que ninguém sabe bem o que é que é são as rodas dentadas muito pesadas não é? aquilo que foi meio que andam e o sistema existe não é? e se o sistema existe e é uma máquina tão pesada os legisladores andam sempre atrás da evolução tecnológica o problema é que a evolução tecnológica está cada vez mais rápida não há a evolução tecnológica de 5 em 5 anos como havia há 20 anos há a evolução tecnológica de 3 em 3 meses toda a sociedade civil e a ação da sociedade civil e a iniciativa privada não está felizmente escravizada a ciclos democráticos de 4 anos que todo todo o sistema democrático está entre partidos entre as juntas de freguesia entre as câmaras municipais entre desde o tribunal constitucional a todas as instituições democráticas pela característica da própria democracia estão completamente escravizados estes ciclos de 4 anos a sociedade civil não está sacrificada estes ciclos de 4 anos a iniciativa privada não está escravizada estes ciclos de 4 anos imaginem uma empresa que de 4 em 4 anos muda completamente o posicionamento e a maneira de ser portanto a Google nunca seria uma Google a Apple nunca seria uma Apple o Facebook se calhar nem existia e é isso que me assusta que nós por exemplo para termos uma estratégia para a sociedade de informação uma estratégia qual é a estratégia de Portugal uma estratégia há 10 anos sobre a inteligência artificial não existe não existe não é possível existir enquanto estes ciclos de 4 ou 5 anos também podemos falar da presidência da república e estas decisões que levam os legisladores a estar sempre atrás da evolução tecnológica acabam por atrasar o próprio país enquanto organização e Portugal não é o único não nos podemos queixar nós a nível tecnológico e digital acho que estamos muito à frente mas levam os países a estar sempre atrás das grandes empresas escravizadas às grandes empresas voltamos aqui aos dados dos GAFA das gigantes tecnológicas acho que acho que não não e torna-se aqui uma luta em glória entre Estado e gigantes tecnológicos e o potencial que a sociedade civil e a iniciativa privada poderia ter para ajudar um país a avançar ideologias à parte nem sequer vou entrar nisso porque uma boa ideia para a educação é uma boa ideia para a educação seja da esquerda e da direita uma boa estratégia de inteligência artificial uma boa estratégia de dados proteção de dados proteção de dados dos cidadãos tem que ser feita para estes legisladores e a própria democracia como tu disseste foi um paradigma que nasceu há muitos anos felizmente temos uma democracia renovada em 74 mas se calhar temos uma constituição que nos impede de avançar tecnologicamente porque à altura desta constituição não foi pensada nestes mares de digitais e de tecnologia super abundante onde nós vivemos atualmente mas que é isto eu estou completamente de acordo com o que disse o João Pico eu acho que de facto a legislação está sempre atrás da tecnologia ou sempre atrás das coisas se calhar é não só da tecnologia mas de outros aspectos mesmo também societais e estou também completamente de acordo porque os políticos e os legisladores principalmente os políticos só pensam no curto prazo a última coisa em que eles vão pensar é para daqui a 10 anos é pá querem lá saber disso o que eles querem é hoje e as próximas eleições bem isto leva-me a pensar que se calhar aquilo e o Andrinho perguntava então onde é que estão as pessoas que podem ajudar é pá as pessoas que podem ajudar estão cá a questão é o modelo provavelmente provavelmente o modelo representativo democrático que existe hoje não se não se com a Duna há à rapidez e ao desenvolvimento tecnológico que o mundo e tecnológico e societal que o mundo vai tendo e portanto se calhar o que está mal é o modelo representativo em que assenta a democracia hoje e porque o modelo democrático de hoje é o modelo democrático da 40 anos é assente em períodos legislativos de 4 anos as pessoas eleitas pelos partidos nem sequer a sociedade civil hoje que eu tenho conhecimento no parlamento português a sociedade civil não pode concorrer só concorre via partidos portanto se calhar é o modelo representativo que está errado que bloqueia a participação daqueles que o Andarinho perguntava onde é que estão as pessoas que podem ajudar se calhar elas existem nem estão por aí não têm acesso a esse modelo representativo sem dúvida sem dúvida pois é exatamente por saber que as pessoas estão aí que eu faço esta pergunta elas não estão onde devem estar é um pouco Ricardo se calhar as pessoas também estão onde devem estar podem se calhar estar a contribuir mais e a partilhar mais e o Estado chamar mais nos processos de decisão também mais uma vez é e há que reconhecer o mérito que também nos últimos anos Portugal e tecnologicamente avançou bastante mas também se calhar também não avançou tanto como poderia ser acho que devemos sempre procurar e sermos muito mais ambiciosos a vários níveis mas eu vejo um Estado que para mim é um benchmark nesta área que é a Lidlânia que é do ponto de vista de transformação digital um Estado 100% digital que deve ser para nós uma referência e na forma como inclusivamente da forma ágil como se adapta aos novos modelos de negócio da sociedade etc e essa forma de pensar essa forma de estar em busca da eficiência do Estado em busca de garantir aquilo que são os alicerces fundamentais da liberdade da educação da saúde da justiça etc que devemos investir e portanto uma das uma das questões é onde é que estão essas pessoas as pessoas estão de facto aí se calhar o Estado pode é usar melhor esses recursos que têm deve usar melhor de facto o mindset político tradicional mais uma vez tradicional e o estereótipo quer dizer que todos sejam iguais funciona muito no curto prazo e esse é um modelo diferente e reparem os processos a liderança aqui conta muito e se olharmos também para como é que as empresas funcionam reparem as empresas americanas todas estas que temos falado de Apple e afins elas funcionam sobre uma pressão não de 4 anos mas de ciclos de 3 meses que é a apresentação de resultados dividendos e afins mas as lideranças dessas organizações contam muito e na forma como se prepara o futuro a Apple está onde está hoje porque o Steve Jobs e o Tim Cook se sentaram em alguns em 98 ou 99 ainda do século passado a discutir não o que é que a empresa e os clientes e as pessoas iriam estar a fazer daqui a um ano ou dois ou três ou quatro mas o que é que seria a sociedade daqui a 20 anos ok se calhar não é preciso irmos tão longe enquanto enquanto Estado mas este este tema de como o João referia de o que é que é o país o que é que o que é que queremos para o país daqui a 10 anos neste patamar do ponto de vista digital do ponto de vista de competitividade não é percebermos que existem referente muitas empresas portuguesas tecnológicas e não tecnológicas que estão a dar cartas no mundo se calhar é importar há um modelo de inovação que se chama open innovation e uma das coisas que esse modelo fala é vamos buscar lá fora para introduzirmos cá dentro coisas que eu não consigo que eu não sei e portanto se calhar também o Estado não é ir buscar as pessoas mas é também ir buscar as ideias e implementá-las internamente e quebrar muito daquilo que é o tal o tal sempre fez status quo os interesses em si para isso é preciso liderança e às vezes ter as coisas no sítio para tomar decisões e muitas vezes quem está em funções de liderança política não não tem e sofre as pressões para que a máquina não ande a tal máquina do Estado das engrenagens que são pesadas e que muitas vezes e hoje em dia a tecnologia muda rapidamente essas engrenagens mas que a decisão parou fazer pesa e bloqueia mas também há que desmistificar e há que dizer que de facto Portugal melhorou bastante em vários níveis e ainda bem mas havia tanto para fazer e não se fez tanto e Portugal não é tão competitivo como poderia ser reparem eu acho engraçado porque ficamos todos felizes que crescemos 1% no PIB ficamos felizes há um nível de satisfação hoje em Portugal cresceu 1% 2% e ficamos felizes porque crescemos já já nivelamos tão por baixo certo que este é o grau de satisfação e portanto não somos exigentes e portanto a sociedade civil tem que ser exigente o mundo digital permite-nos ser mais exigentes mais vincados na reivindicação por condições melhores e eu sempre digo que nós devemos saber criticar construtivamente e não destruir e o construtivamente é dar opções não é dizer mal por dizer mal eu nunca fui dizer mal por dizer mal em nada não é o José Francisco é um fala barato não faz nada e etc eu digo qual é que é a alternativa não é só dizer está mal importa ser construtivo nessas coisas e eu vejo muitas vezes a tal lógica do benchmark onde é que podemos estar olhem para para a Lituânia como um exemplo existem certamente a Coreia do Sul é outro exemplo há N exemplos que nós podemos beber do ponto de vista de modelos internos e de funcionamento do Estado muito mais eficientes eu quero pagar menos impostos caramba para pagar menos impostos o Estado tem que funcionar melhor tem que ser mais eficiente ó Rui desculpa desculpa eu não quero perder a oportunidade de ter aqui para nos dar a tua visão que eu sei que ela é muito rica em relação sem que se vocês quiserem comentar alguma coisa estão completamente à vontade mas eu gostava de ter a tua perspectiva exatamente daquilo que acabaste de dizer e transportar essa visão para a proteção do capital intelectual do empreendedor português e daquilo que é a tua experiência a apoiar startups nomeadamente na incubadora da universidade que tens onde tens responsabilidade como é que como é que tu vês os grupos que estão a trabalhar internamente dentro dessa das incubadoras e das aceleradoras de startups como é que tu vês aqui nós em Portugal é muito porreiro de fora virem para cá a gente percebe porque é que é porreiro nós entendemos porque é que é bom nós incubarmos aqui empresas externas não é? a minha pergunta é para os portugueses para os empreendedores portugueses como é que eles estão a ver este ciclo como é que eles estão a ver o seu futuro mais para a mente ou seja o seu futuro mais a curto prazo não estamos a falar daqui a 20 anos estamos a falar dos próximos espaços no curto prazo e depois de uma de uma vou chamar de alguma loucura de investimentos em startups é tal forma da curva que dispara depois cai eu acredito que neste momento começamos a subir novamente na expectativa futura dos investidores eu acho daquilo que tem sido a minha experiência há muito há muita startup que cujo principal problema é quem está na fundação e essa é uma das razões pelas quais inclusive em Portugal eu vou lhe chamar que a nível geral acontece o mesmo que é o problema muitas vezes é o próprio empreendedor e um empreendedor que não sabe o que é gerir empresas e um empreendedor que não sabe o que é o que é o que é o cliente o que é a necessidade do cliente ok e esse é um problema que eu tenho visto e muitas das razões pelas quais as startups falham ao final do primeiro ano segundo ano é esta falha de perceção do que é gerir a empresa e do que é a necessidade concreta do cliente e da forma como um fundador de uma empresa tem a capacidade e a humildade de assumir um que pode melhorar o seu produto dois que o seu produto está errado e pode fazer o pivoting para outro modelo e orientar melhor a necessidade portanto este tem sido um dos principais problemas em si a parte positiva de Portugal é que os portugueses têm uma uma coisa que eu desde há muitos anos desde que fiz inclusive projetos no estrangeiro aprendi é que de facto os portugueses conseguem adaptar-se falar muito facilmente o fenómeno de falarmos várias línguas hoje tem muito mas aquilo que é ainda ontem estava no evento onde também participei estava a falar que é os portugueses conseguem fazer pontos e conseguem abrir contactos aqueles portugueses que de facto são empreendedores e os chamados furões que são ambiciosos nesses seus papéis de facto conseguem esta agilidade e Portugal é um país relativamente neutro na geopolítica na geopolítica internacional e portanto também dentro daquilo que é a dificuldade natural do pitch de ir em busca de investimentos mas consegue ir a vários mundos a vários lados buscar esses contactos buscar esses investimentos e essa é a parte positiva daquilo que são as empresas startup aquilo que acaba por acontecer e que tem acabado por acontecer é que muitas das startups com este perfil de empreendedores dá o salto daqui para fora ok porque o investimento à séria não está em Portugal o investimento à séria está no exterior e portanto esses investidores obrigam entre aspas a que as sedes dessas empresas por questões contratuais ilegais vá para dentro desses países Estados Unidos Inglaterra tipicamente são os maiores porque o modelo de controle legal e de agilidade de mandar baixo ou mandar acima à empresa é muito superior portanto Portugal precisa provavelmente de se adaptar e também de ter uma legislação muito mais fácil e agilidade do ponto de vista empresarial portanto ter aqui uma questão de maior liberalização nesta lógica de criação e eliminação de empresas em determinadas situações e este é um patamar portanto só para tentar resumir um bocadinho aquilo que eu disse que é Portugal tem claramente as condições para além de geográficas está estrategicamente bem localizado geograficamente porque faz pontos o próprio português está habituado a isso mesmo a fazer pontes entre várias culturas várias energias várias línguas que consegue falar e é um ponto ideal de arranque de operações de startups digitais se nós vimos e aprendemos aquilo que são os três unicórnios portugueses Farfetch OutSystems e TalkDesk são exemplos disto mesmo foi muito terem aprendido lá fora começarem cá dentro e ainda tem os seus centros de desenvolvimento maioritariamente cá em Portugal mas toda a opção de negócio é vista mundialmente e essa sim está essencialmente lá fora ok portanto o posicionamento e aprendendo com estes casos de sucesso eu penso que devem ser os modelos que as startups devem ter no seu horizonte ok portanto esta é uma das posições que agora existem muitos programas de incubação de mentoring e afins mas aquilo que é o arranque da humildade da do saber gerir empresas que muitos e reparem não é por acaso que muitas e há dados estatísticos interessantes que as startups com mais sucesso são aquelas cujos fundadores têm 40 e tal anos e não 20 anos ok porque precisamente porque os de 40 e tal anos já levaram muita pancada na gestão de empresas e enquanto os de 20 anos vou-lhe chamar acabaram de sair da casa ou das chaias da mãe de casa e portanto a única coisa que sabem gerir é sair de casa e ir fazer outras coisas que não gerirem empresas é um bocadinho este tema excelente excelente muito obrigado porque esta visão era muito interessante aqui para nós e para as pessoas que depois nos vão ver João Francisco querem dar alguma visão relativamente a este tema que o Rui nos acabou de falar não mas na verdade eu penso que o Rui publicitou muito bem muito claramente aquilo que se passa e o que está em jogo eu só queria muito brevemente só dizer o seguinte tanto quanto se sabe não é Portugal poderá vir a ter curto prazo qualquer coisa como 16 mil milhões de euros para ajudar aqui à crise eu penso que é talvez uma oportunidade e nós deixamos isso muito claro no alerta que fizemos no grupo de futuros da sociedade de informação talvez uma oportunidade que não se venha a repetir de acelerar a transição digital de lutar pela inclusão e o combate às desigualdades e apostar na tecnologia verde mas isso só se faz com um modelo de pensamento que não é um modelo de pensamento que nós normalmente costumamos utilizar no passado e portanto temos talvez uma boa oportunidade agora de repensar a maneira de pensar como é que se constrói o futuro ainda ontem não sei se foi no Guardian ou se foi no New York Times que li que na época pós-Covid o PIB não pode ser uma medida para o congresso só e portanto tem que pensar um bocadinho out of the box se se quiser de facto aproveitar realmente esta oportunidade porque se a gente vai lá tipo business as usual se calhar vai ser mais uma oportunidade eu não digo perdida mas perdida a 50% ou não ou não totalmente ganha portanto Francisco uma pergunta não não está confortável em ler aquilo que é ou nós ainda ou não está fechado o grupo de futuros ainda não fechou o alerta ou já não não fecha o outro não quero ver quero ver de certeza se já tivesse fechado podia fazer sentido ler-se aqui mas ainda não está fechado porque realmente é uma riqueza acho eu muito interessante de todos os pontos de vista é meramente um alerta e também temos que reconhecer é fácil fazer alerta difícil é fazer as coisas certo João alguns comentários olha em forma de rodapé quero pegar aqui em algum algumas temas que foram lançados aqui pelo Francisco acho que é mesmo tempo de repensar a forma de pensar o Harari disse há pouco tempo que estamos ainda muito agarrados a filosofias que vêm do século XVIII que vêm do século XIX e que essas formas de pensar esses padrões esses paradigmas nunca foram mudados estamos agarrados lá está não vou-me repetir a educação que está que vem de um paradigma de redução industrial um modelo económico mundial que vem de uma pós-segunda guerra mundial todos estes modelos já não encaixam no puzzle atual parece que temos espécies de um puzzle muito antigo para uma fotografia moderna se calhar tridimensional onde aqueles puzzles bidimensionais já não acentam portanto se estas formas estes paradigmas não estão a servir as sociedades os cidadãos o próprio planeta é tempo de repensar isto tudo porque eu não acredito que o sistema educativo formal seja o único possível o sistema económico seja o único possível o sistema democrático seja o único possível e o Francisco falou-lhe também que nós só podemos intervir politicamente num país se nos juntarmos a um partido não é? vamos falar dos ciclos do União e do União Há formas de intervenção mas em termos legislativos não não chegamos lá nunca chegamos lá todos os partidos barraram a mobilidade do ciclo do União e do União Há muita coisa a pensar e é por esta gente boa que a gente convida que começa se calhar pela atividade com muita força da sociedade civil de todos no fundo da sociedade civil somos todos os políticos incluídos Nós gostávamos de entregar aqui o fecho do programa ao Rui Ribeiro um bocadinho como fazemos atualmente com os outros convidados que é no fundo pedir-te aqui uma conclusão no sentido de se tu conseguisse agregar a tua experiência a tua visão no fundo desta como é que as tecnologias têm servido a sociedade civil o que é que tu deixarias aqui o nosso programa e esta reunião de amigos porque nós somos amigos eu conheço o Rui a jogar de bola ele deve-me ter ganho o jogo mais importante que eu joguei naquela naqueles anos há muito tempo ainda estás afetado ainda estás afetado eu estou magoado mas tu mas pensa assim tu individualmente jogavas melhor do que eu pronto não mas o que interessa é a renda tinha zero a minha equipa não tinha zero a minha equipa isto estava outro outro programa não é porque a equipa ganha a equipa a equipa ganha e aqui podíamos entrar para as redes e para aquilo que é uma outra conversa muito gira também mas aqui o desafio é é aquilo que tu decidires é tipo fechares o programa o Recycle B com uma ideia ou com uma forma de nós porque é assim eu adoro a tua visão pragmática e positiva muito positiva de valorização das pessoas de onde estão e adoro isso mas se tu agarrasses em toda a tua experiência e dissesse assim olha eu penso que com este pós-covid e com nós até vemos agora dois monstros que andaram com a primeira que é a Apple e a Google por links e que agora até deram as mãos como é que nós aqui andamos as mãos e olhamos para isto de uma forma mais rápida e utilizando este conhecimento que nós temos tão perto em Portugal Deixo uma um desafio a todos se hoje nascesse Portugal com a tecnologia de hoje com aquilo que sabemos hoje o que é que fariam? e esta é uma lógica muito simples eu faço isso às empresas e coloco isso às empresas quando falo de transformação digital porque esse é o patamar que nos obriga a olhar para a frente e a pensar onde é que queremos alcançar aquela conversa que estávamos a ter daqui a 10, 20 anos é mesmo se tudo começasse hoje como é que eu montaria? como é que eu montaria o meu sistema político o meu sistema legal etc de educação em si porque é isso que me vai permitir definir o gato onde é que eu estou e onde é que eu quero chegar e depois é fazer o plano para lá chegar e esse é o desafio acho que a APDSI obviamente tem um papel interessante nesta lógica do pensamento esta nossa discussão é um bocadinho esse pensamento e acredito que os estados ou os governos que são os gestores deste país deveriam e os próprios partidos políticos deveriam de facto esquecer às vezes é mesmo esquecer o passado as quesilhas internas e é fazer o tema que é se hoje nascessemos em Portugal criássemos um novo país como é que gostaríamos que ele fosse e este exercício é tão simples tão simples mas que nos permite olhar tanto para a frente e perceber qual é que é o caminho para lá chegarmos só isso muito obrigado Oh Andorinho tu nas tuas reuniões com o Presidente da República também lhe podes pôr este desafio eu tenho aqui um trabalho para sempre para o fim de semana já ponho já ponho demasiado já saí de lá um bocado de uma guarda comigo próprio e se calhar não devia ter dito e até lhe podes dizer se o trabalho for bem feito depois dou uma boa nota eu preciso mandar uma nota para todos os livros exato eu preciso de uma nota 20 valores 20 valores professora vou tentar vou tentar mas eu às vezes já saí de lá um bocadinho eu se calhar foi demais um grande abraço muito obrigado a todos muito obrigado muito obrigado a todos obrigado até a próxima conversa até o próximo programa e nós temos que marcar depois qualquer coisa para pôrmos também a nossa conversa mais pessoal em dia é certo o Andorinho dois a oito dias está uma marcada não é um um recycle bi está sim mas nós em princípio vamos fazer com o Pedro já tem data para o Pedro não era por isso que eu tinha para dizer eu ainda não conseguia falar com o Pedro entretanto passou-me depois voltei a tentei de ligar depois já era tarde acabei por não conseguir mas só por curiosidade o Pedro há cerca de duas horas colocou no Facebook dois ou três parágrafos do livro verde da sociedade de informação que interessante sobre a impressão é os primeiros parágrafos do capítulo 4 do livro verde é incrível ou seja essas coisas que estão escritas não estão traduzidas na realidade não estão há coisa há muita coisa que está feita para trás em termos de conhecimento estruturado ao nível da sociedade de informação que nós ainda não utilizamos quer por falta de maturidade das pessoas dos decisores em termos das suas práticas comuns nas decisões das empresas quer por falta de educação ou de capacidade de transmissão da sociedade civil e das associações a chegarem às populações quer da própria população em se associar nós em Portugal ali nas características que o Rui há pouco também referiu nós não somos um nós somos um país um pouco mais individualista do que social nós temos o Cristiano Ronaldo mas não somos todos os anos campeões da Europa e do mundo de futebol e nós temos um caso paradigmático nós temos um país com 10 milhões de habitantes e com um case study por cada atleta ou por cada agente de futebol ou por cada árbitro que são considerados os melhores árbitros os melhores jogadores de futebol individualmente agora em termos nós não conseguimos converter isto para a nossa sociedade e para a qualidade de vida de um cidadão médio e é este gap que o Rui estava a dizer que se nós colarmos isto às empresas como é que nós fazemos esta aproximação como é que nós puxamos os cidadãos para a cidadania e como é que o Estado por outro lado utiliza a informação que tem e os requisitos que quer aplicar em termos de políticas públicas e políticas sociais e como é que como é que mete também esse impacto e não estarmos aqui a mudar a lei ou mudar a reforma da reforma da reforma da reforma uma das coisas que eu defendo muitas vezes é que há reformas que foram realmente bem estruturadas mas que nunca foram aplicadas ou seja é essa situação que o que o que o Francisco está a trazer aqui tem muito a ver com isso as coisas estão escritas as reformas estão feitas os pensadores já pensaram ou seja nós continuamos a invocar filósofos e pensadores críticos falta executar falta executar que é a parte difícil falta executar e errar e aprender e mudar é a tal lógica daquilo que eu estava a dizer que é a crítica construtiva é assumir que se vai fazer errando mas há um termo que é o smart failure não e esta lógica do smart failure que é admitir que nós vamos errar mas que nos levantamos rapidamente e recuperamos e avançamos não podemos errar duas vezes ou três na mesma coisa e acabamos porque a partir daí é a estupidez e pronto e acabamos às vezes por passar por muitas estupidezes neste país mas pronto é a vida bom meus caros eu tenho que ir muito obrigado obrigado por este tempo muito obrigado tchau 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 tchau